Os moradores acionaram nossa equipe pra mostrar um possível criadouro de focos de Aedes aegypti. Ih, mas possível ou não? Possível! Tá, pense! Isso é dentro da unidade de saúde da família, viu gente? Misericórdia! É o piscinão de ramo do mosquito. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria Municipal de São Paulo. Tá aí, vocês mesmo estão propagando um negócio aí? Que negócio é esse aí? Eles informaram que vão enviar uma equipe até o local pra verificar se tuas... Não precisa verificar não, já tá verificado. Nós já fizemos isso. Eles disseram também que estão reforçando, intensificando as ações de combate ao mosquito. Realizando batida de focos em toda cidade. Mas é bom começar pelo quintal, né? É, é bom pelo quintal de casa. É bem importante, né? Pra dar o exemplo.